A Clipper CM41 é uma máquina cortadora de blocos indicada para o corte dos mais diversos tipos de materiais de construção como cerâmicas, tijolos refratários, mármores, granitos, tubos de cimentos, blocos de cimento, elementos vazados, pisos cerâmicos, azulejos, porcelanatos, enfim, tudo o que for necessário cortar na construção. Compacta e portátil, ocupa um espaço reduzido no canteiro de obras. É transportada com facilidade, pois possui rodas e pernas dobráveis. Sua mesa de corte é móvel, com rodas inclinadas, o que melhora a estabilidade e aumenta a qualidade do corte. A superfície é antiderrapante, permitindo cortes exatos e precisos. Realiza corte reto ou em ângulo de até 45 graus, proporcionando um corte rápido, seguro e preciso, deixando os materiais com dimensões exatas, além do acabamento ideal em peças feitas sob medida, sem precisar de acessórios adicionais. A profundidade de corte é ajustável. O usuário pode optar em trabalhar com ela fixa ou ajustar. Preocupada com a saúde e segurança de seus usuários, a Clipper equipou o motor elétrico de 220 volts com uma proteção de sobrecarga que reduz a ocorrência de acidentes causados pela queda de energia, pois quando a energia é retomada, a Clipper CM41 sempre estará desligada. Além disso, o motor é isolado de acordo com a norma IP54, que o protege contra o acúmulo de poeira e respingo. Já a bomba de água possui uma chave de liga-desliga que permite ao usuário optar entre o corte a seco ou refrigerado. A capa de proteção é fixa, com abertura lateral para oferecer maior proteção ao usuário e fácil acesso na troca do disco diamantado. Projetada e montada seguindo altos padrões de qualidade, a máquina Clipper CM41 garante longa duração e mínima manutenção. Sua estrutura robusta e facilidade de aplicação garantem um ótimo custo-benefício. Mais cortes em menos tempo e com menos desperdício de material. A máquina Clipper CM41 foi projetada para cortes de materiais de construção, sendo expressamente proibido o seu uso no corte de vidros, madeiras e metais. Use sempre os equipamentos de proteção individual recomendados no manual de instruções. A máquina Clipper CM41